Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou pra mim essa GoPro Hero Max 360, tá? É aquela que tem câmera dos dois lados e grava, vocês estão ligados, né? Sensacional. Essa GoPro aqui, o cliente relatou pra mim que a bateria enchou dentro dela, tá? A bateria aqui tá enchada e a bateria fica bem atrás, olha só, do display, tá vendo? O que aconteceu? Display apagou, como todas as GoPro acontecem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar ela, vamos ver se a fita tá apenas desencaixada ou se o display realmente foi embora, tá? Eu creio que ele realmente deu defeito, por quê? Porque o cliente relatou que antes dele parar de acender, ele ficou com a lista, tá? Então a chance dele tá ruim e ter que trocar vai ser muito grande. Porém eu vou desmontar porque eu acho bem interessante mostrar pra você que quiser também talvez enviar sua GoPro pra mim, porque acredite, no Brasil você não encontra pessoas que fazem reparo em GoPro. É praticamente impossível achar alguém que faz reparo, a não ser a própria GoPro que cobra um valor exorbitante e um prazo que realmente é surreal, não tem como você aguardar tudo isso, tá? Então se você quiser aprender, ver como é que eu faço, talvez se quiser enviar pra mim, assista esse vídeo. Link na descrição vai ter aí os meios de você conseguir entrar em contato comigo e tem aqui também o meu Instagram, arroba Davi, em Forcel. Dito isso daí, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pronto galera, com a GoPro aqui em mãos, a gente já fez a desmontagem dela, o cliente mandou essas tampinhas aqui, né, que protegem a lente da câmera, que por sinal acho que ainda bem que mandou, porque qualquer lado que você guardar ela, ela fica fácil de ralar a lente, né, enfim. Bom, a maneira de abrir, provavelmente vai ser, provavelmente não, com certeza vai ser por aqui, essa divisória que a maioria das GoPros a partir da Hero 9 tem, tá? A gente vai fazer a abertura. A maneira de abrir, eu desenvolvi um método muito bom, que na Hero 9, 10, 11, 12, eu removo praticamente sem deixar marcas, atualmente eu tô fazendo dessa maneira, tá? Essa aqui é a Hero Max, bom, não sei se essa aqui eu vou conseguir fazer, porque é a primeira que eu pego desse modelo, tá bom? Mesmo assim a gente vai se esforçar, tá? Esse não é um tutorial de desmontagem, não é um tutorial de como consertar, isso eu deixo pro meu curso que eu tô gravando, pra ensinar a galera que quiser fazer reparo em sua própria assistência de GoPro, tá bom? Aqui eu realmente vou fazer o reparo dela, e vou mostrar pra vocês o que foi que eu descobri, se realmente vai ser o display, ou se vai tá só a fitinha sopa, tá bom? Então eu vou isolar ela, eu gosto de isolar pra não ter nenhum dano a mais na carcaça dela, que já tá machucadinha aqui, né? E vou botar em time-lapse a abertura, tá bom? Aí eu terminei de isolar, tá? Eu uso o durex mesmo, tá? Ele não tem muita frescura, porque assim é qualquer líquido, qualquer coisa que bater não vai marcar nem manchar a carcaça, tá? Vamos fazer a abertura aqui nessa lateralzinha, muito cuidado, vamos ver se a gente consegue manter ela o mais bonitinha possível, tá? Vou acelerar o vídeo agora, pra não ficar aquele vídeo maçante e comprido, tá bom? Aí galera, eu terminei de desmontar e, rapaz, eu fiquei surpreso, pra mim foi um post-twist essa câmera aqui, porque eu tinha certeza que o display tinha danificado por causa da bateria, mas na verdade a bateria inchou, empurrou o display pra fora, abriu a lateral do display e olha só o que aconteceu, entrou água, galera, na GoPro, tá toda oxidada por dentro, cara, que tristeza, mano. Vamos desmontar, fazer uma desoxidação, eu espero de coração mesmo, que no máximo tenha danificado o display, que esse display aqui é praticamente certeza, o tanto de líquido que entrou nele aqui é certeza que ele foi embora. Vamos terminar de fazer os testes agora na placa dela, ver se não entrou mais nada, tá? Conseguimos abrir aí, ó, no mesmo padrão da... Na verdade, essa aqui abriu mais fácil do que a Hero 9 e Hero 10, eu fiquei impressionado, ficou bem facinho de abrir, cara, de verdade. Então, aí, ó, certinho, tudo bonitinho. Pronto, galera, a GoProzinha tá aberta, tá? Coloquei uma capitãozinha pra proteger o sensor da câmera, né? Pra não dar B.O. Tinha bastante oxidação, tá? Nessa partezinha daqui, vocês podem ver. Porém, foi só aqui mesmo, ó. Embaixo, vocês podem ver que não tinha. Tinha um pouquinho aqui, mas não é nada que fosse danificar o aparelho. E aqui embaixo, ó, não tinha praticamente nada. Agora, o display aqui já era, tá? Infelizmente, não só a oxidação, como também a pressão danificou ele, tá? Eu vou ligar aqui pra mostrar pra vocês que ela tá funcionando. Amanhã eu vou terminar de desmontar a plaquinha dela, pra poder ver se tem oxidação na placa lá dentro. Mas provavelmente que vai ser só o display, tá? Vou passar o... Aí, ó. Deixa eu tirar... Isso daqui. Mas provavelmente não vai dar pra ver nada, porque o display tá danificado, né? Porém, ó. Deixa eu apagar a minha bancada pra vocês verem, ó. Aí, ó. Ele acende, só que manchado, tá vendo? Olha lá. Por quê? Porque a bateria enchou tanto que realmente, ó, ela trincou o display, tá? Então, aqui vai ter que trocar o display mesmo, como eu tinha conversado com o cliente, tá? A oxidação não danificou o restante da GoPro, graças a Deus, né, cara? Então, vai ser só mesmo o displayzinho e já foi, tá? Vou fazer a desoxidação amanhã, já o finalzinho do expediente de hoje. Abri mesmo porque eu queria ter certeza que não seria mais nada além disso, tá? Amanhã a gente vai fazer o reparo nela bonitinho e preparar pra chegar o display. Eu já passei o valor pro cliente, tá? Ele aprovou, a gente fez a importação do display, que infelizmente esse display não acho no Brasil. Tive que fazer a importação dele, tá? Onde eu compro? Eu compro pelo AliExpress, tá, galera? Eu sou bem transparente quanto a isso. A única coisa que eu não sou muito transparente é sobre como eu abro, essas coisas, porque aí já é uma técnica exclusiva minha. Vocês podem ver que ninguém faz reparo de GoPro aqui no Brasil, acredito. Não encontrei nenhum vídeo de brasileiro fazendo reparo de GoPro. Então, eu vou deixar isso pro meu curso, tá bom? Porém, o reparo tá feito, tá? Quem quiser enviar a GoPro pra mim, a gente pode fazer o conselho, tá bom? Vamos aguardar, então, o display novo chegar e eu volto com vocês mostrando o teste do display novo. Pra vocês vai ser tudo o mesmo vídeo, mas pra mim vai demorar um tempo, tá? Vou fazer o teste do display novo e a gente faz a instalação, a vidação dela bonitinho pra poder tá passando por cliente, tá? Eu vou fazer a desmontagem e desoxidar ela por inteiro pra mim poder fazer um serviço sem ter dor de cabeça de no futuro ela parar de funcionar mais alguma coisa, tá? Mas, por enquanto, é isso, tá, pessoal? Galera, atualização aqui do vídeo. Comprei o display novo, tá? O cliente aprovou, a gente pediu, tá? Ele acabou de chegar, a gente já testou. Vou testar de novo agora aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu só tava adiantando antes a finalização da parte interna aqui do chassi, né? Algumas travinhas aqui que eu colei, selei elas novamente. Coloquei aqui, isolei tudo bonitinho, tá? Deixei preparada essa parte frontal da Hero. E agora a gente vai testar o display novo nela pra poder ver se ele vai funcionar o toque, imagem, tudo bonitinho. Eu já testei, mas vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Deixa eu apoiar ele ali em cima, que aí a gente vai fazendo com calma. Pronto, tchau. Depois eu vou colar o displayzinho aqui no lugar, né? Pra poder ficar tudo certinho. Aí a frontal dela já fica pronta pra gente instalar. Só que antes de instalar, eu vou terminar de fazer a higienização da GoPro aqui, tá? Pra poder finalizar o serviço. Deixa eu ver o lado correto dos flex. É o contrário. Vai ser assim. Olha aí. Vamos ligar pra ver? Botei o plástico amarelo aqui, galera, porque eu não gosto de estar deixando a câmera exposta, porque você sabe, né? Se der um problema aqui, já era. Mas aí, ó. Funcionando, tá? Deixa eu bloquear ela aqui. Deixa eu tirar a tampinha da lente traseira pra gente testar a lente traseira também. Tá bom, não tem cartão de memória, não. Acho que tá descarregada. Deixa eu ligar ela de novo. É porque eu apertei o botão de gravar, né? Vacilei. Tinha que ter apertado o power aqui. Ó. E mesmo com o plástico na frente, tu vê que a qualidade dessa imagem é... Mano, sensacional, velho. Deixa eu virar a traseira. Ó lá. Traseira. Frontal. Ela desligou, pessoal, porque a bateria dela tá muito ruim, tá? A bateria dela tá inchada, como eu tinha mostrado pra vocês no começo do vídeo. Inclusive, eu não posso nem ficar forçando muito aqui, porque eu não quero dar problema nessa GoPro... Nesse... Nesse display novo, né? Ó, deixa eu colocar pra carregar aqui, ó. Pronto, coloquei pra carregar aqui, né? Porque a bateria tá muito... Muito ruim, não tá segurando carga nenhuma. Olha, ó. Display traseiro, legal. Display frontal. Legalzinho. Barrinha. Rapaz, eu achei esse display muito pequeno, velho. Nossa, muito pequeno mesmo. Mas... As opções que tem nele aqui, dá pra gente fazer tudo o que a gente precisa. Então, já vale a pena. Então, é isso, pessoal. A bateria não tá conseguindo segurar a carga, infelizmente. Mas, independente, tá aí, tá bom? É... Deixa eu tirar ela aqui. Vou mostrar pra vocês tirar com cuidado. Pra vocês verem o quanto que essa bateria tá inchada, cara. Quer ver? Deixa eu desconectar esse display aqui, porque... Tem que tomar cuidado. Ó, se liga só o quanto que essa bateria tá inchada. Até pra sair daqui de dentro, ela tá dando trabalho. Olha isso aqui, velho. Tá muito inchada essa bateria, ó. Eu só tô colocando pra fazer os testes. Vou gravar o vídeo pro rapaz. E depois que eu fechar, eu vou ver se eu vou ter coragem de colocar essa bateria aqui dentro. Porque eu não quero inserir ela mais aqui, porque tá estufando e pode acabar danificando o display novo. Então, tá tudo o que eu tiver que testar. E aí, eu envio pra ele de volta. Pronto, galera. Terminei de... Terminei de fazer toda a higienização da GoPro, tá? Agora tá no jeito. Só faltando a gente instalar o display, tá? Já ajeitei toda a carcassinha dela. Travei todas as rebitezinhas, entre aspas, que tem aqui, né? Que prende esse chacinho interno na carcaça frontal, tá? Agora a gente vai fazer a vedação aqui com a cola, pra gente poder aplicar o display, tá bom? Pronto, galera. Eu passo uma quantidade bem satisfatória de cola aí, porque esse display aqui, ele meio que só é preso aqui, né? Então, pode acontecer dele descolar aí, eu não quero que isso aconteça, né? Porque o original, o original, ele soltou. Então, a gente tem que fazer uma cola aí que fique melhor do que o que tava original, tá? Pera aí que eu tô colocando o contrário. Não pode errar agora, que na hora que eu descer, já tem que descer da maneira que ele vai ficar. Passa a fitinha por aqui. Essa fitinha, ela é bem comprida, bem diferente das outras que eu já mexi, né? Hero 9, Hero 10, Hero 11. Então, ela é bem diferente. Vamos encaixar ela aqui bonitinho. Depois a rebarbinha de cola que ficar pra fora, a gente vai fazer a limpeza, pra tá fazendo a remoção do excesso, tá? Vamos fazer a colagem aqui. Pronto. Aqui, não vai ter como colocar elástico pra poder segurar o display, porque não tem onde ele criar apoio, certo? Então, eu vou ter que usar aquela técnica antiguinha que a gente usava, que é colocar os prendedores de roupa aqui mesmo, pra poder tá segurando. Mas, antes de tudo, deixa eu limpar esse excesso aqui, antes que essa cola comece a endurecer. Pronto, galera. Amanhã do outro dia, vamos remover os elásticos aqui, que a gente deixou pra poder tá segurando, né? As partezinhas da câmera enquanto ela colava. Pra gente poder fazer a limpeza. Esse aqui foi o aspecto final da câmera, tá? Tá bem feinha agora, mas a gente vai fazer a limpeza. Essa limpeza é uma das portas mais chatinhas, porque tem que vir e tirar todo o detalhezinho, mas depois que terminar é satisfatório. Antes de limpar, vamos testar, né? Ver se tá tudo ok com a sozinha, se tá tudo funcionando, tudo legal. Tirar as capinhas. Tirar as capinhas. Tô tudo funcionando. Testar os dois sensores. Frontal e traseiro. Deixa eu colocar o Super View aqui. Aí, pronto. Frontal, legal. Traseiro. Cara, só eu, mano, que achei sensacional a qualidade dessa câmera. Olha que derrota, mano. Tipo, ela pega um ângulo muito grande. Dá pra colocar a GoPro aqui, ó. E trabalhar aí embaixo. Mano, isso aqui é muito doido, velho. A única coisa que, se a GoPro tivesse, eu acho que eu adquiriria uma pra poder gravar, usar aqui na loja, é porque ela não tem foco, tá ligado? Tipo, apesar dela ter uma qualidade muito topo da imagem, a câmera dela não tem foco, cara. Ela é tipo um foco fixo, sabe? Então, meio que tipo, se eu aproximar muito, ela não vai focar na minha mão, sabe? Apesar de que a GoPro é uma câmera de ação, é pra pegar, tipo, um mundo ao exterior, né? Mas, cara, qualidade sensacional. Vamos fazer a limpeza agora nela, pra gente poder tá devolvendo... Ah, tá. Na verdade, eu tenho que terminar de colocar as partes daqui debaixo dos parafusinhos do suportezinho, né? Que a gente coloca no tripé, cara. Eu vou vacilando aqui. As pecinhas estão aqui na caixinha. Vou terminar de colocar e aí eu volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal. Tá aí, ó. GoProzinha finalizada, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ficou o acabamento aqui, ó. Eu ainda vou ver se eu consigo preencher mais ainda essa lacuna com cola, pra poder impermeabilizar mais, tá bom? Mas esse é o acabamento que eu consegui deixar nessa. E esqueça, foi a primeira Hero Max que eu abri, né? As outras GoPros, pra mim, já é mais coisa de casa, né? Já tô mais familiarizado. A Max, ela é um pouquinho diferente na parte interna, mas deu pra fazer também, tá? Só que em cima eu vou preencher mais um pouquinho de cola e tentar deixar tudo lisinho, tá? O acabamento. Terminei de fazer a vedação por fora, tá? Esse é o acabamento que a gente conseguiu deixar, tá bom? Aqui, essa parte, ela é funda mesmo, né? Porque aqui é onde fica a tampinha de inserir a bateria, tá? Então essa parte aqui, a cola fica lá dentro, o interno. E aqui, ó. Ficou bem legal, não ficou? Eu gostei, cara. O aspecto ficou bem bonitinho, ó. Ficou bem legal. Ela tá brilhante, mas conforme você vai pegando com a mão, esse brilho dela vai sumindo, tá? E vai ficando igual a casa da GoPro, mais fosca mesmo, mais escurinha. Com o passar das semanas aí, dos dias, ela vai ficar praticamente imperceptível, tá? Então, tá aí. Legalzinho. Agora é só a gente embalar e mandar de volta pro nosso amigo cliente aí que confiou no nosso serviço e quis enviar pra gente. Então, galera, terminando de gravar o vídeo aqui na própria GoPro Hero Max. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, ative o sininho de notificação e comenta aí, né? Pra saber o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Agora eu vou estar enviando essa GoPro de volta pro cliente, mandar o vídeo. Assim que ele mandar o joinha, tudo ok. Vamos embalar e enviar de novo. Quer enviar esse equipamento pra gente? É só você mandar mensagem no nosso Instagram aí embaixo, arroba davi1fossel. Beleza? Tem a nossa página, chama no WhatsApp, a gente conversa, negocia, tudo bonitinho. Esse vídeo de hoje, fiquem todos com Deus. Valeu e até a próxima. Falou, pessoal. Tchau.